Música Conscientizar e alertar a população sobre a necessidade da doação de órgãos é o foco do setembro verde. Dados do Ministério da Saúde mostram que no Brasil atualmente existem mais de 40 mil pessoas na fila de espera para receber um órgão. Ana Flávia de Oliveira acompanhou a rotina de quem está nessa situação e também a alegria de quem conseguiu um transplante. Mateus tem insuficiência renal crônica há quase 10 anos. Após um ano e nove meses do diagnóstico, ele fez um transplante que não deu certo. E quanto mais tempo você tem de hemodiálise, mais resistência você cria. Para controlar a doença, Mateus tem uma rotina rigorosa. Ele não faz refeições fora de casa e toma mais de 20 medicamentos todos os dias. Ele espera ter mais qualidade de vida quando receber o novo rim. Eu nunca vou admitir, desistir de fazer um novo transplante. Porque aí eu estou assumindo que eu não quero viver. Pelo contrário, né? Então tudo que eu faço é o que eu quero viver. Ana Carolina começou a sentir os primeiros sinais do ceratocone ainda no ensino médio. Óculos e lente não resolveram o problema. Em 2015, ela fez o transplante de córnea no olho esquerdo. Em abril deste ano, conseguiu uma doação para o outro olho. Hoje comemora a qualidade de vida conquistada depois da cirurgia. Hoje eu consigo ver mais as pessoas. No trabalho melhorou muito demais. Eu tinha uma dificuldade enorme de enxergar. Um problema identificado pelo MG Transplantes na captação de doadores é a falta de investimentos na formação dos agentes de saúde. Identificar aquele paciente, manter aquele paciente, fazer um bom acolhimento familiar para que aquele paciente que chegue com sinais de morte cefálica possa ser um doador efetivo. No primeiro semestre deste ano, houve uma queda de 12% no número de doações em Minas, de acordo com o MG Transplantes. Segundo a coordenadora, os dados são consequência de uma mudança na resolução do Conselho Federal de Medicina. Até então, tinha uma resolução que datava de 1997. E essa resolução foi atualizada em dezembro do ano passado, 20 anos depois. Essa resolução teve caráter de aplicação imediata. Houve uma queda, tanto no número de notificação, quanto no número de doação, no Brasil de uma forma geral. A esperança é que após essa queda inicial, a gente, depois dessa adequação, a gente viu essa queda inicial e a gente consiga melhorar os nossos números. Segundo o MG Transplantes, a cada 10 órgãos que são transplantados, 4 ficam sem ser doados por falta de autorização dos familiares. No Estado, não existe nenhuma lei que determina que o doador deva deixar por escrito a sua intenção de doar os órgãos. Por isso, é importante que cada um manifeste a sua vontade e relate à família. É informar que é doador, porque muita gente precisa. A expectativa de abstenção nessas eleições de 2018 é grande e preocupante. Na última pesquisa do Ibope divulgada, por exemplo, o número de eleitores com intenção de votar em branco e nulo chega a 21%. Mas você sabia que esses votos são excluídos na hora da contagem e não podem anular uma eleição? Veja mais em uma reportagem de André Cristino. No dia 7 de outubro, 147 milhões de brasileiros estão aptos a votar e decidir quem serão os representantes do povo nos próximos anos. A maioria das pessoas faz questão de participar. Não, nunca votei em branco e nulo. Porque na democracia é importante você participar na votação e escolher seus líderes. Porque todo jeito vai para alguém. Por isso que eu nunca votei em branco e nulo. Mas o número de quem prefere votar em branco ou anular o voto tem crescido. Em 2012, 26,5% dos eleitores optaram por isso, segundo o TSE. Em 2016, foram 32,5%. Porque não tem candidato, não tem candidato com competência, entendeu? Aí meu voto é branco ou é nulo. Sempre que a eleição se aproxima, surge uma história de que se mais da metade dos eleitores votar branco ou anular o voto, a eleição será cancelada. Isso não acontece. Como o resultado é baseado em cima dos votos válidos, aqueles que são dados para algum candidato, vamos fazer um exemplo em um estado que tenha 100 mil eleitores. Para um candidato ser eleito governador, ele vai precisar de 50 mil e um votos no primeiro turno. Já se metade dos eleitores não votarem ou anularem o voto, o candidato vai precisar de 25 mil e um votos para ser eleito governador. A eleição não será anulada e será mais fácil chegar ao cargo. A única possibilidade de anular eleição através do chamado voto nulo não é esse voto 000 confirma. É quando você vota num candidato, esse candidato é caçado, seja porque ele não podia ser candidato, seja porque ele praticou um ilícito grave, aí ele é caçado. Nesse caso, os votos que foram dados a eles se tornam nulos. Eles votam válidos, mas que se tornaram votos anulados. O descaso apresentado pelos políticos com os interesses do povo é um dos responsáveis pelo aumento da abstenção nas urnas. O quadro pode mudar se candidatos mais preparados e dispostos a trabalhar pelas conquistas coletivas ocuparem cargos. Mas para isso é necessário que os brasileiros sejam essas pessoas melhores e não se omitam quando são chamadas a fazerem sua parte. O eleitor tem que ter tranquilidade, ele tem que verificar as propostas, checar o candidato e também é muito importante, muito importante, no caso da eleição para deputado, tanto federal, estadual, aqui em Minas e outros estados, como também para deputado distrital, que entre aspas faz às vezes o deputado estadual lá no Distrito Federal, é muito importante ele também checar quem é a equipe, qual é o time que esse candidato está associado. Afinal de contas, quando se vota num candidato a deputado ou a vereador, mas agora a deputado você está votando nos mais votados daquele time. Então também é importante fazer essa pesquisa sobre qual é a equipe que esse candidato está associado. Estão abertas até o dia 10 de setembro as inscrições para o concurso de fotografia Descobrindo Histórias de Nossa Senhora da Boa Viagem. Ana Flávia de Oliveira mostra como participar e contribuir no resgate da história e da importância do Santuário de Adoração Perpétua. O concurso de fotografia Descobrindo Histórias da Boa Viagem vai até o dia 10 de setembro. Eu estou aqui agora com o padre Marcelo Silva, que é o reitor aqui do Santuário. Padre, eu gostaria de saber então quem pode participar deste concurso? Bem, todas as pessoas que gostem e queiram fotografar a nossa querida igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, sejam pessoas profissionais da área da fotografia ou aquelas que são, a gente chama de amadoras, mas que tem um pouco de sensibilidade e também gosta de fotografar. Ou seja, todo mundo que tem uma boa máquina na mão, seja profissional, um bom celular para registrar a nossa igreja. E ao escolher aquela fotografia, prestar muita atenção no regimento que está no site da paróquia, que por sua vez está ligado também ao site da Arquidiocese de Belo Horizonte. Quando e como será esta avaliação das fotos? Bem, até o dia 10 de setembro as pessoas podem escrever, vão estar abertas, os espaços estarão abertos no site do concurso de fotografias e depois de 10 de setembro nós teremos algumas semanas para avaliação desse material recebido. E a apresentação dos resultados também será apresentado nas semanas após a avaliação. Qual que é a premiação? Tem duas categorias, não é isso? Isso, tem a categoria profissional e a categoria amadora. Ou seja, as pessoas têm aí então as possibilidades de serem premiadas com prêmios, por exemplo, como a viagem para Porto Seguro, máquina fotográfica semiprofissional ou também outros prêmios que estão ligados à promoção do concurso. Ana Flávia de Oliveira para o Horizonte Notícia. Lembrando que as fotos podem ser enviadas até o dia 10 de setembro para o site do concurso que aparece aí no seu vídeo. Uma atividade que engloba o corpo, a mente, a espiritualidade e ganha cada vez mais adeptos. O yoga é uma ciência milenar que tem diversos benefícios não só durante as aulas, mas que provoca mudanças emocionais e até de comportamento em quem o pratica. As posições do yoga parecem difíceis de serem executadas, mas o esforço vale a pena. A prática se confunde com a história da Índia e busca o autoconhecimento. O yoga é uma filosofia prática, uma filosofia de vida, que surgiu na Índia antiga há mais de 5 mil anos atrás. Porém, lá por volta do século III, o século V, temos um marco muito especial na trajetória da história do yoga, que é o advento do yoga clássico, através da sistematização do yoga, um sábio chamado Patanjali, que escreveu os Yoga Sutras, os alforismos sobre o yoga. O corpo humano é sustentado pelos ossos e a musculatura, tudo unido pelos ligamentos. O reforço das estruturas do corpo é importante em qualquer idade. Mas não é só isso que atrai os praticantes. Foi uma junção entre atividade física, um relaxamento que eu buscava e uma maneira de aquietar a mente do estresse do dia a dia também. Há quatro meses, João aliou o yoga à musculação. Em pouco tempo, já percebeu o resultado. Eu acho que fisicamente melhorou muito a questão de flexibilidade, acho que resistência também. Eu acho que mentalmente também assim você fica mais tranquilo poder resolver as coisas, entendeu? Conhecer a si mesmo mantendo a saúde é o que faz o número de praticantes crescer. E não há limite de idade para começar. O yoga é para todos. O que você vai ter que observar é a metodologia. Primeiro, uma identificação com o professor e com aquela proposta de ensino. Porque existem várias linhas, todas com o mesmo objetivo, cultivar o autoconhecimento, certo? Porém, tem yogas que são mais fortes, mais dinâmicos, aulas mais vigorosas, mais intensas, que vai ser bom para um tipo de pessoa. Às vezes, uma outra pessoa vai buscar uma prática mais relaxante, mais introspectiva. Então, de acordo com o momento de vida da pessoa e com o estilo de vida de cada um, o professor vai trabalhando de maneira integral diferentes aspectos da mesma filosofia, do mesmo yoga. O programa de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais Horizonte Notícia pelo canal 30HDTV. Para assistir novamente a edição de hoje, basta acessar o tvhorizonte.com.br. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Tchau!